Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra aqui, pra gente fazer o vídeo de número 114 da playlist, onde eu falo em detalhes todas as platinas que eu conquistei, na ordem que eu conquistei. Vamos lá então? Qual que é o jogo número 114? É o Need for Speed Hot Pursuit, versão remasterizada. Este jogo teve lançamento, na verdade foram dois, né? Vamos considerar dois? A versão original teve lançamento em 2010, e essa versão remasterizada foi em 2020, pra múltiplas plataformas. O gênero desse jogo, de acordo com o que está na PSN, é de direção barra corrida. Troféus, quantos são ao todo? São 47, sendo 35 de bronze, 9 de prata, 2 de ouro, e a nossa tão desejada platina. DLC esse jogo tem? Sim. São duas, porém elas já estão inclusas nessa versão remastered, você não tem que comprar parte. O que significa isso? Se você quiser fazer 100% do jogo, além da platina 100% do jogo, vai acrescentar no total da lista mais 20 troféus. Troféu online esse jogo tem? Sim. São 6 no total, o que significa que você vai precisar da Plus. Agora um combo com duas informações. Troféu de dificuldade e troféu perdível não tem nenhum desses dois itens. Jogadas, quantas você vai ter que fazer da campanha? São duas, mais algumas repetições. Duas, porque você tem que fazer uma campanha inteira jogando como corredor, fugindo da polícia, e a outra como policial, indo atrás dos corredores. E mais algumas repetições pra subir de nível e tal. Dificuldade, eu considerei uma nota 5 de 10. Esse jogo é, algumas corridas são bem difíceis, você vai ter que repetir várias vezes pra poder fazer, chegar na pontuação. Tem muitas corridas que são por tempo, isso é chato demais, demais, demais. Pra mim, no meu caso especificamente, foram as que mais demoraram. Eu tive que jogar 3, 4, 5 vezes pra poder passar. Então assim, é um jogo que não vai te arrancar os cabelos pra platina, mas vai dar bastante trabalho. Raridade, qual é a porcentagem de jogadores que tem esse jogo, que jogou e que platinou? No momento que eu gravei este vídeo, essa porcentagem era, também não acho que isso vai mudar muito, era de 0,7%, o que significa que é uma platina bem rara de ser conquistada. Duração, pelo site Exophase, ele indicou que eu demorei bem próximo de 44 horas pra platina, o que é um tempo mediano. Preço em relação custo-benefício. No momento que eu gravei esse vídeo, o jogo estava preço cheio, na PSN sem promoção, por R$198,90. E ele está incluso pra quem tem a assinatura do E-Play. Muito bem, Alex, você pagaria esse valor por esse jogo? De jeito nenhum. Eu não lembro exatamente quando foi que eu paguei, mas deve ter sido uns R$70,00, R$80,00 mais ou menos, que é a faixa de preço que eu acabo pagando, entre R$60,00 e R$80,00 até R$90,00. No máximo até R$100,00, dependendo do jogo. Então com certeza eu não pagaria. Eu pagaria porque eu gosto muito de Need for Speed, eu sou fã de Need for Speed, mas não esse preço aqui. E pra finalizar, qual foi a nota que eu dei pra esse jogo? Eu dei uma nota 6 de 10. É uma nota praticamente mediana, né, beirando aí o 5. Bom, vou falar primeiro os pontos positivos. Eu sou, como eu falei antes, eu sou muito fã de Need for Speed. Eu joguei todos os Need for Speed. Não, platinei todos, lógico, mas joguei todos. Os do Playstation 4 eu platinei todos. Então seria natural que eu desse uma nota já boa, né. Os carros que você joga só tem clássicos, só carro top demais. Esse talvez seja até o principal motivo de jogar esse jogo. Agora os pontos negativos. Acaba sendo chato, porque você vai ter que repetir, repetir, repetir. Dependendo da corrida, você vai ter que repetir várias vezes pra poder passar. Então ele acaba se tornando repetitivo. E tem os troféus online que uns deles acaba sendo praticamente impossível você conseguir fazer sem boost. Dá pra fazer sem boost, mas é muito, muito difícil. Demais, demais. Então eu aconselho, se você nunca jogou, pretende jogar esse jogo, ou sei lá, já jogou o original e pretende platinar agora, eu diria pra você que o boost é obrigatório pra poder platinar. Na verdade não é, tá? Mas pra facilitar, porque se você não fizer, vai ser... Essa nota 5 de 10 passa pra talvez 7, 8 de 10. Vai ser muito difícil mesmo. Mas no geral, é um jogo que entra na minha categoria dos recomendados, mas com certeza absoluta não entra na categoria dos imperdíveis. Então tá lá, minha platina de número 114. Eu te pergunto, você gostou mesmo do vídeo? De verdade? Curte, se inscreve no canal e comente que eu respondo todos os comentários. Não gostou por qualquer motivo? Críticas, como sempre, serão bem-vindas desde que sejam construtivas. Então nos vemos no próximo, que será de número 115. Até lá, valeu demais pelo apoio, pela força e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí